Tá furioso, tá furioso, é pit de 3 em 3, LG, vai, tá furioso, vai dar mais de 3 em 3, bola do dedo nervoso As coisas horríveis na cadeia, já ganhou o que merecia, ganhou um sutiã, um açaí e uma calcinha Joaquinha é cussão, o zancão virou sangoso, plantava de 3 em 3, bola do dedo nervoso, é, tá furioso, é, tá furioso, bola do dedo nervoso e botava de 3 em 3, não, não, não Aropa Vesquim, soldado da Buracha, cérebro, peão, sem neurose Os Adelaidão tá dizendo, que caça faz promoção, que se a gente der um tiro, ele bota rajadão O Vesquim falou pra mim, que essa história é o contrário, que caça faz promoção, que se a gente der um tiro, ele bota rajadão O Vesquim falou pra mim, que essa história é o contrário, que caça faz promoção, que caça faz promoção, que caça faz promoção Nós já tiramos pra caralho, nós já tiramos pra caralho, nosso bonde na ilusão, seria um bom problema, a gente tem a solução Põe no morro do Dendê, morador não acontece, ainda mais com a notícia, LG que tá de frente, manda o D3 mangalô O Cadê Samba depois, bateando de corola, o seu forte é ganhador, manda o bicho do TG, dá pra logo entender O C-R-M-B-3, bota o D-M pra correr, bota o D-M no correr, bota o D-M no correr, bota o esquema bonitinho Fã da mala, na lagra, barulha, vem com dó juntinho, se passa lá na pedreira, tá na zona de perigo Prez o Tic barulhou, o papo que é nosso amigo, se passa no Garuí, você tá confundido O Vesquim de AKK, deixa o Zadeia fudido, o Zadeia lá já anda dizendo, que se assabastou a moção E se a gente dá um tiro, ele bota rajadão, Fernandinho já andou dizer, essa história é o contrário Se pequebundo é só do peito, nós dá tiro pra caralho, nós dá tiro pra caralho Nosso bonde na ilusão, se eles arrumam o problema Tem a solução, mas no borro tu entender, morador anda contente, ainda mais com a notícia É isso aí que tá de frente, deixa eu puxar a sua agora